De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Kanye West está namorando modelo brasileira, Nalu, que já trabalhou com Kim Kardashian, segundo fontes, é namoro real e é isso mesmo, ela foi vista lá com o Kanye West em Los Angeles, noticiado pelo site Page Six Daily Mail, que a chamaram de modelo misteriosa, porque realmente muita gente, principalmente lá de fora, não conhece Nalu, mas ela é brasileira, é do Rio de Janeiro, já trabalhou na novela Segundo Sol. Olha só ela aí ao lado do Shai Suede e ela trabalhou para várias marcas fora do país, incluindo a Skins, que é a marca da Kim Kardashian, ex-esposa de Kanye West. A Glamour confirmou com a assessoria dela que ela sim está namorando com o Kanye West e ao site da Glamour ela contou como foi esse primeiro contato com o Kanye West, ela estava participando de um evento e o Kanye estava lá, ele chegou dizendo, adorei o seu look, a amei muito e ela disse que agradeceu, se apresentou a ele e na mesma hora ele chamou a assistente pedindo para que ela pegasse contato da Nalu, pois ele tinha interesse em fazer futuros trabalhos com ela na moda, até o que de fato aconteceu em setembro desse ano agora, ela postou mês passado, não é, que trabalhou para a marca do Kanye West, o relacionamento evoluiu e agora estão namorando, é isso mesmo. E ela postou na rede social o boné 2024, sugerindo que Kanye West pode concorrer finalmente à presidência, como ele já vem demonstrando esse interesse há muito tempo. Olha, ela está com o Kanye num momento bastante polêmico, não é, depois da polêmica que causou as camisas que ele desfilou lá no Paris Fashion Week, White Lives Mera era a mensagem da camisa, eu comentei nos vídeos anteriores aqui no canal, a treta que isso deu, criticado por jornalista da Vogue, depois envolveu Dona Haley e Justin Bieber na confusão de Jihadid, vocês viram, não tem sido um momento fácil para a Kanye West, mas faz parte, não é, Kanye continua sendo Kanye, uma lenda viva, e eu acho que a Nalu já pode seguir o conselho da Márcia Sensitiva, tampar o seu umbigo com uma fita crepe, não é, para inibir a inveja das militantes do Twitter, agora que ela está namorando o Kanye West. As mesmas militantes que criticam o Kanye, e com uma direct dele iriam voando para Los Angeles no sigilo, não é, e quer criticar a Nalu por estar namorando ele. Nessa altura do campeonato, vocês acham que a gente já não manjou qual é dessas militantes radicais aí das redes sociais? Ah, é lógico, será que esse relacionamento do Kanye com a Nalu pode durar? É uma incógnita. O Kanye West é uma incógnita, não é? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Deixe nos comentários a sua opinião, eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores, que vão aparecer de recomendado aí no final do vídeo, e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Até a próxima, tchau pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus